Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mundo Esquisito E galera, cara, eu tô muito, mas muito triste, gente Eu sei que vocês tão vendo eu aqui em um lugar que... Ai, pera aí, deixa eu só acabar com esse Demogorgon Uou, tem algum bicho ali atrás Mas galera, eu sei que vocês não sabem o que tá acontecendo É porque eu tava gravando, galera, da gente entrando em um boss Que é muito, mas muito complicado Eu já tava mais de uma hora aqui gravando Deixa eu só ver se eu consigo quebrar isso daqui Opa, aqui dá pra quebrar, mano, que estranho Mas enfim, galera, isso que eu tô aqui agora é nada mais, era menos do que uma dungeon, tá galera? Uma dungeon e tudo mais E eu tava aqui, gente, tentando acabar E cara, pera aí, tá aparecendo essas pedras aqui Não era pra ter essas pedras aqui não, galera, tá dando algum bug Mas enfim, gente, eu tava tentando zerar aqui Nossa senhora! Meu Deus do céu! É, vocês entenderam porque que eu tava tentando zerar Porque, mano Uou, uou Eu vou de base, eu vou de base, eu vou de base Eu vou de base, eu vou de base, eu vou de base Se eu não correr daqui eu vou de base Uou, meu Deus Galera, preciso comer alguma coisa aqui, véi Tá, gente, eu já vou explicar melhor Porém, galera, cara, é basicamente isso Mas aqui a Craft Table é minha A gente tinha que fazer uns puzzles aqui Eu já passei várias vezes aqui Sobre essa dungeon, galera Tentando achar E o vídeo bugou, gente Exatamente O vídeo bugou, entendeu? E eu perdi tudo Literalmente tudo Então, galera Pera aí, deixa eu só tentar acabar com algum desses bichos aqui, mano Que fica um puxa-puxa Que não dá pra entender Uou, o puxa-puxa que fica aqui Vai, boa Boa Foi, consegui, galera Tá Agora eu só não sei pra onde que eu vou ter que ir Pra conseguir acabar com essa dungeon aqui, galera Ou pelo menos chegar no boss, né Pra gente tentar alguma coisa Cara, o pior é que essa parede aqui tá estranha Essa parede aqui parece muito, galera Uma parede de... Uou, 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 uou Beleza Tá Gente, olha só Como eu já tava passando aqui e tudo mais Acredito eu que seja o mesmo código Que foi das últimas portas, beleza? Eu, como eu não sou besta, né Eu acabei gravando aqui, galera E, gente, peço perdão novamente Por ter perdido o vídeo, galera Sério Deu um bug total aqui, véi E eu acabei perdendo, né Mas bora que bora Vou tentar aqui chegar nesse boss, galera Que eu tô doido pra ver, tá Ah, foi, abriu É o mesmo, beleza Eu acho que aqui já chega para o último Já chega pro final já, galera Beleza, abriu E já já vou explicar pra vocês Como eu também consegui chegar aqui, tudo bem? Dura que, mano Essas pedras aqui não era pra estar aqui, não Não sei por que Que tá tão ruim assim pra andar aqui, velho Eu acho que deve ser por aqui Uou, o que que é isso? Eita, pega O que é isso, mano? É impressionante uma parede... Meu Deus do céu É isso mesmo, galera Tem uma parede vindo em minha direção, mano Uou, 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 uou Tem uma parede vindo em nossa direção, galera Que que é isso, mano? Tá Essa dungeon aqui Ela com certeza é muito doida, galera É muito da doida mesmo E eu não sei como que eu faço pra parar essa parede aqui E eu passar por ela, velho Deixa eu ver, tá Eu tô tentando se... Uou Tem coisa caindo do céu Tem que tomar cuidado com isso também É Eu não sei como que eu faço pra parar essa parede aqui Eu vou ter que esperar ela passar, galera Ou a gente vem por aqui mesmo quebrando, né Eu não sei se a gente tá roubando ou não Mas enfim, galera Cara, foi complicado pra caramba, galera Pra mim chegar aqui, velho Eita Uou, 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 uou Eita, consegui Ai Nossa senhora, tá desabando tudo Pera Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera O código Eu acho que é outro Mas eu já peguei ele aqui já também Boa É esse aqui mesmo Agora a gente só tem que girar a parte de baixo Tá bom, galera Vamos tentar aquele mesmo Calma Não é esse ainda Vai, vai passando E foi aberto, galera Beleza Conseguimos aqui, abriu Fechou, galera Vamos que vamos pra ver Aonde que a gente vai parar, meu Aonde que a gente vai parar aqui Nesse Uou, 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 uou Chegamos, galera Chegamos no pós-final Meu Deus Tá, galera Cara Enfim Vamos que vamos Já torçam por mim aí, galera Eu vou fazer até um Um capacete que tá faltando aqui Meu Deus do céu, velho Esse vai ser difícil, galera Tá, pelo que eu sei A gente vai ter que fazer o seguinte Galera, deixa eu só Tem que que... É Tem que derrotar Esses negócios aqui primeiro Entendeu? Esses bichos aqui primeiro Ai, boa Bate Perfeito Tá, tem que esperar Passar aquele tornadinho Ali em volta deles Pra não conseguir atacar Enquanto isso Eles ficam aqui atacando E vem monstros de tudo quanto é lado Nosso escudo tem que aguentar, mano Nosso escudo vai ter que dar uma tancadinha Olha lá Ele tá ficando guspindo o bicho aqui na gente Mas calma lá que vai dar certo Boa Aí, acabamos com esse, galera Sai daqui, ô Seu Estralactecus Beleza Vamos acabar primeiro com esses mobs aqui, galera Que eles são chatos pra caramba, tá São horríveis, na verdade Ai Eles ficam só atacando a gente aqui Uou Perfeito, galera Foi Tá, tamo acabando Eita Spawnou É, impressão meu Tá spawnando mais, cara Se eu não me engano Esses mobs aqui Eles devem spawnar direto aqui, véi Tudo bem Mas enfim, galera Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, cara Vamos ter que tentar acertar Ali, ó Exatamente, galera Tem que tentar acertar Eita Eu só fui preso aqui por coisas que eu não Que eu não faço ideia Que isso? Tá me prendendo aqui, mano Meu Deus Holy Holy Que isso, galera Caramba, tem coisa que me pegou aqui Que estranho Tá, mas enfim, galera A gente vai precisar acertar, ó Nada mais ou menos que aquilo ali Até sair todas as correntes dele Vamos, Dodô Vamos, Dodô Uou Saiu o próximo, beleza Sai daqui, bicho Sai daqui, ó Sai daqui, bicho Fê Sai daqui Você também Perfeito, galera Perfeito Vamos lá Fecha aqui E vai caindo E por aí vai, galera Até a gente conseguir Uou Quebrar tudo Eu só não sei porque não tá spawnando mob Era pra tá spawnando mais mobs aqui Tudo bem Não tá com tanto mob aqui Mas não vamos reclamar nisso, galera Talvez é uma ajuda, tudo bem É uma ajuda por ter acontecido tudo de errado Pronto, acertei de novo ali Agora tem que fazer a mesma coisa, galera E tentar acertar Ai Ai E só não ser preso aqui, velho Que isso? Me prendeu, mano Que isso? Como é que eu tiro esse negócio daqui de mim? Sai Sai Sai, bicho Coisa feia Sai Nossa, é uns bicho Sei lá Que que é isso, na verdade, galera Tá, enfim Vamos lá Tira Tira Boa, caiu, galera Tá caindo cada vez mais, tá vendo? É isso daí mesmo, galera Que a gente tem que fazer Cair cada vez mais Deixa eu só tirar esse negócio de perto de mim aqui Vai, 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 vai Sai, sai Boa, perfeito, galera Esses bichos aqui Eles só servem pra atrapalhar mesmo E tudo mais Mas a gente vai ter que derrubar isso daqui Vai, Doni Vai, Doni Vai, beleza Tá, galera Só eu consegui acertar aqui, ó Os cantos Antes que ele soba tudo De novo, gente E sem ficar preso assim Porque esses negócios me prenderam Tá complicando demais Uou, galera Consegui Caiu Beleza Olha só Por enquanto tá tranquilo Ai, ai, ai Caraca Eu consegui acertar, galera Depois de muito tempo Nessa dungeon do caramba aqui Só que não é o fim, galera Agora vem a parte mais difícil Sabe aqui Essa minhoca enorme, galera Eita Pega Calma, 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 caras Calma Sobe aqui, sobe aqui Galera Aquela minhoca enorme ali É que vai ser Ai A maior causadora Dos danos totais, galera Ela é Como eu posso dizer O boss É o boss final mesmo, galera É o boss final mesmo A gente vai ter que derrotar Aquele monstro ali Inclusive Deixa eu jogar essa bombinha nela ali, ó Uou Mais uma bombinha Eu acho que não vai fazer dano nenhum nela Tudo mais Deixa eu comer alguma coisinha boa aqui Boa Comi esse negocinho aqui Vamos ver, galera Qual que é Aqui Desse boss Eita, pega Eita, pega Eita, pega Tudo bem, galera Eu morri, mas o meu spawn ainda tá aqui embaixo Que eu coloquei a minha cama Não sou um nada muro Entendeu? E galera Vou tentar acabar com esse boss aqui Na persistência, tá? Vou ficar aqui, ó Toda hora batendo nela Até acabar com a vida Desse boss aqui, galera Ficar de um lado pro outro De um lado pro outro Batendo Até lá A vida dela já tá passando já, mano A gente vai derrotar Esse boss Sempre como a gente faz aqui No jeitinho Ninja de ser Todo espertão, galera E já foi quase a metade Da vida inteira ali, ó Ela ficou presa lá Vamos aproveitar pra bater Nesse bichão Eita Uou, 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 uou Relaxa aí, relaxa aí Galera Agora Depois que a gente faz tudo O boss em si É até que fácil, né, galera Em si Uou Defende 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 o bichão Uou Beleza, defendi Vamos Galera Depois que a gente consegue passar De toda a dungeon O boss acaba ficando Até que fácil, né Dura que eu tô Ficando sem armadura Aqui, véi Uou Beleza, vai, vamos Beleza, ele ficou preso, galera Ficou preso lá Agora é só bater Metade da vida Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que não vai ter jeito Vai ser facinho Uou Calma, bichano Calma, bichano Calma, calma Não, 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 não Não bate em mim, não Caramba, galera Pronto Ai, é só esperar agora Ela parar de me segurar Ei, para de me segurar Sai daqui, ô Seu bicho feio Sai daqui Galera, eu tô ganhando vida ali Se eu não me engano É por causa de um amuleto Que eu acabei encontrando no vídeo Uou, uou, uou Uou, uou Boa, batida E ela tem a soltar Vamos, galera Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Que não vai ter jeito Vamos Vem Toma, toma Toma Eita, ela tá cuspindo Ela começou a cuspir um monte de Ela começou a cuspir um monte de bicho, galera Isso não é legal Isso não é nada legal Tudo bem Isso aqui talvez seja um problema pra gente, tá? Não tem problema Nossa senhora O que que é isso, véi? O que que... E ela tá me grudando agora E ela tá me grudando E isso é quase... É uma das únicas coisas que eu tenho aqui, véi Ai, sai Me solta Me solta Bate nela Bate nela, galera Bate nela Que ela é o único jeito da gente conseguir sobreviver Uou, uou, uou Aqui Caraca, velho Tá cheio de monstro vindo pra cima de mim Nossa É, não vai ter jeito, mano Tá Eu vou nascer aqui de novo, né, galera Não vai ter jeito Vou voltar lá e vou fazer a mesma coisa Antes que ela recupere a vida Não sei se nem tem como recuperar a vida Mas eu vou ficar assim, galera Vindo aqui, ó Toda hora Vou vir aqui toda hora bater nela Mesmo que eu for morrer Eu vou vir aqui bater nela, galera E vou ficar na persistência Até conseguir realmente acabar com esse monstro Mano, bora que bora Vai, galera Que ela já tá quase morrendo Vai, olha a vida dela Olha a vida dela Foi, mano Conseguimos acabar com esse monstro aqui E eu quero pegar aqueles itens, velho O Durkin tá cheio de monstro aqui Literalmente, velho Bem que esses monstros podiam morrer na hora que ela Ai, ai Na hora que ela também fosse de base, né, mano Olha o tanto, galera De animalzinho Foi Cara, acabei usando aqui, galera Uma bomba Pra acabar com esses monstros O Durkin, eu acho que explod... Pera aí, será que explodiu os itens que estavam aqui? Ah, não, mentira Não, 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 não Mentira, galera Não, isso é mentira, velho Poxa, eu nem vi que item que eu peguei, galera Meu, que ódio, gente Eu não sabia que explodia tanto assim A bomba Mas eu peguei aqui um anel Que eu não sei o que dá também Deixa eu ver se dá pra me equipar ele Que eu equipei esse anel O nome dele é Quer ver? O nome dele, galera É anel of dispersion e tudo mais Dá pra gente andar Pera aí Dá pra gente andar sobre as paredes O quê? Dá pra atravessar a parede Olha isso Que da hora A gente consegue atravessar a parede Com esse anel Olha isso, galera A gente vira nada mais Nada menos que uma minhoca E consegue andar As paredes Olha isso Mano Não, 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 não Mentira Mentira, mentira Isso é muito bom A gente tem um anel A gente tem um anel que tá pra andar As paredes Não, não, não Que da hora, mano Vamos voltar pra casa Galera Que mod mais doido da cabeça, velho Vocês viram isso? Isso foi apenas um boss Que eu acho que é o boss final, tá, galera? A gente acabou chegando pro boss final já Pra completar esse desafio, gente Olha só O boss, ele fica nesse lugar aqui Que a gente já viu no último episódio E galera Cara, tá totalmente destruído, velho Vocês tinham que ver como que é pra fazer Ai, pra conseguir botar Porque, galera A gente tem que fazer um mega puzzle aí Quem conhece já sabe Já comenta aí embaixo, galera Porque, velho Foi muito complicado de fazer esse puzzle A gente teve que desbloquear tudo isso daqui, galera Tudo isso daqui Deixa eu ver se a gente já consegue quebrar Agora já dá pra quebrar esse lugar aqui já E a gente ir até o lugar final, mano Cara, que da hora, velho Olha isso, galera A gente teve que desbloquear tudo esse lugar aqui Que é a coisa mais difícil possível Olha o tanto que eu andei, galera Tocha pra tudo quanto é lado Que eu explorei aqui Entendeu? Cara, que coisa mais maluca, gente Galera, e uma das coisas mais da hora Que eu achei foi esse anel Que a gente consegue simplesmente Atravessar paredes, mano Por exemplo, ó Vamos entrar pra dentro de casa aqui, ó Sem entrar pela porta A gente consegue entrar Mano, olha isso, galera Mano, a gente atravessa literalmente as paredes, velho Não, eu não acredito nisso Olha aqui, galera Vamos Passamos Cara, isso é muito da hora E tem como entrar Tem como entrar em qualquer lugar, velho Que a gente quiser Com isso daqui É muito bacana demais Mas enfim, galera Meu O vídeo vai terminar por aqui E a série também, galera Como eu acabei zerando aqui o mod O mob mais difícil e tudo mais Que é aquele grandão lá A série vai terminar por aqui E eu vou terminar o vídeo, galera No melhor momento aqui, ó Falando os três inscritos de hoje Foi o Cauê Fernandes O Miguel Cesar E o Denis Atílio E de novo, galera Quero pedir desculpa pra vocês aí Que acabaram Que eu perdi o vídeo, galera Da gente entrando naquela masmorra lá E tudo mais Porque, velho, foi muito complicado Eu vou até aproveitar aqui, galera Que a série vai acabar Pra soltar o nosso Aqui, ó Vamos soltar todos os nossos morceguinhos Olha os morcegos, galera Todos os mordinhos aqui com a gente E é isso, gente Olha só Essa série vai terminar por aqui Mas Vai ter novas séries aí no canal Então não percam Ficam ligados Que logo mais Vai começar uma série Que vocês muito amam, beleza? Lembrando Muito obrigado a todos os inscritos Que apareceram aqui no cut dos inscritos Um beijão Até a próxima série, galera E foi Tchau 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 Tchau